Música 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 Tem cara aqui, tem cara aqui Tenta matar alguém assim Nossa, eu não tô conseguindo nem andar Nem eu, tá lagado demais Eu liguei isso aqui pra abrir a porta mesmo Nossa, agora eu jogar assim Foda Lá Música 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 To vendo nada Não. Eu não toquei ele este time. Não. Não. Eu vou atirar na cara com o lag que ta. Vamos dividir um pouco. Seguiu o chuteiro na frente. Seguiu com o chuteiro. O chuteiro vai ser bem. Qual é o Wesley Snide? Beleza mano? Fala velho. Tem cara aqui velho. Tá todo mundo lagado O cara aqui na minha pista tá pior que eu Olha isso Eu sou o líder Nossa, olha esse lag Que lag ridículo Nossa, olha isso Não dá pra jogar não PC e pá Monta PC e sacita Não É que sei lá eu vi aí a estrutura Ah a gente monta PC aqui Mas a gente faz vídeo Mas não faz vídeo montando PC Ah tá Faz vídeo fumando baseado Da hora Bom demais né Um beisezinho não foi mal pra ninguém É, é a stage Tá louco Ah o cara roubou minha Sério Sério Vou dar a volta nos caras Porque você Eu sou vida louca Viu Aí Eu morro Eu só tenho 3 balas Sai daí maluco Não manja de fute Você tem que começar até a base de fute Correu pra frente Ainda matei o cara Mara De bala Aí Tem uma Uma carabina aqui Que você gosta Peguei Ladrão Então é tudo nosso Menos de bala Pelo amor de Deus Aqui uma carabina Aqui ó Eu gosto Só que não tem bala Alguém me dá bala dela Não tenho Só um pouquinho Tem levinha É leve mesmo É Mas é leve Leve né Se é pesada não Ah leve aqui Me dá seu ladrão Filha da puta Farrola do caralho Vem se liga Vou fazer um bagulho Pra nós aqui Caralho Denis Obrigado mano Pela 60 animocola Desgrama Caralho 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 Quantos são 60 animocola Aumenta ponto pra caralho 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 Entra nessa casa Entra nessa casa Entra a pra guia E ó Vem venda Sozinha Tá sozinha Tá sozinha Aqui Caralho Sua granada Na venta Cadê Mata Mata Fica só boa finalizar ele sinta o poder da piroca eu tô sem munição tô sem vida tem uns caras só mata feio vou matar aqui velho o cara não tem munição leve velho aonde eu marquei lá tem lá atrás lá aonde a não dá bala leve eu tô sem mano aqui ó aqui atrás que atrás o amor tá aqui ó e aqui ó o costem costem coste Batei um Morreu, 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 morreu A bala é pesada, é? Dessa 12? Ih, cara Peraí, peraí, tô pra cá Ali, ó Ficou lá embaixo Taca a granada, cê? Tem outra ali, ó Aqui, ó Uma caiu Tá lá, ó Vai ganhar 50 minas Tchau Obrigado.